Brasil ultrapassa um milhão de casos de dengue no ano. E você vai ver também. Ministério da Saúde antecipa a vacinação contra a gripe. Projeto do governo vai garantir direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos. Ataque em Gaza mata 100 pessoas que estavam na fila para pegar comida. E ainda, hoje é dia 29 de fevereiro. Isso só acontece a cada quatro anos. E nós vamos mostrar as curiosidades na vida de quem nasce nesta data. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Weneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o Brasil passou de um milhão de casos de dengue em 2024. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. A vice-presidência da Sociedade Brasileira de Imunizações disse que dentre estes mais de um milhão de casos, existe ainda uma imprevisibilidade, porque há anos que a temporada começa mais cedo e acalma mais cedo. Ainda de acordo com o órgão, os picos de notificações são grandes, mas de curta duração. A expectativa é de que os recordes da dengue sejam batidos em 2024, já que a largada começou com alta velocidade e normalmente o gráfico sobe lentamente desde o início do ano. Com a alta de casos, seis estados do país e o Distrito Federal declararam emergência em saúde pública por causa da doença. No combate ao avanço do vírus da dengue, o Ministério da Saúde disse que vai implementar um dia D de mobilização nacional no próximo sábado, dia 2 de março, onde as autoridades sanitárias, estados e municípios vão monitorar mais de perto. Vale ressaltar ainda que a população precisa se conscientizar, porque cerca de 75% dos criadouros do mosquito transmissor estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, bebedouros em geral e materiais em depósitos de construção. Olha, e ainda falando de saúde, a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada este ano e deve começar já em março. A pasta da saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe em 2024. Tradicionalmente, a campanha acontece entre os meses de abril e maio, mas este ano deve ter início em 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, desde o ano passado, já era possível observar uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Por conta disso, a campanha vem para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias. O Ministério informou que as doses serão distribuídas a partir do dia 20 de março para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A vacina contra a gripe também vai poder ser encontrada em clínicas particulares para quem quiser se vacinar e não estiver no público prioritário. E eu mudo de assunto agora para falar de mercado de trabalho. O governo elaborou um projeto de lei que estabelece novos direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativos. Os profissionais terão direito, olha só, a uma renda mínima e também a contribuição para a aposentadoria. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Fernando Jesus. O projeto é fruto de uma negociação entre o Ministério do Trabalho e os representantes dos aplicativos no Brasil. A previsão é que o PL seja assinado na próxima segunda-feira e, em seguida, seja enviado para o Congresso Nacional. Entre os principais benefícios, o acordo prevê que os trabalhadores tenham a remuneração mínima e o direito à previdência social. Os motoristas, por aplicativo, serão uma categoria autônoma, ou seja, sem vínculo pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. O governo até pensou em tornar esses trabalhadores em seletistas, mas houve resistência das empresas. Uma ação tramita na Justiça para definir qual o vínculo de trabalho entre os motoristas e os aplicativos. Ontem, inclusive, os ministros do Superior Tribunal Federal, o STF, formaram a maioria no plenário para definir que o resultado dessa ação terá repercussão geral. Isso significa que a decisão do STF sobre o processo passará a valer para todos os tribunais. A estimativa é que, no Brasil, existam mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores de aplicativos, entre motoristas, motociclistas, ciclistas e entregadores. Olha, e ainda falando sobre esse assunto, a plataforma Uber liberou um serviço para adolescentes. O recurso possibilita que os pais acompanhem as viagens. Essa ferramenta já vinha sendo usada em algumas capitais, como Recife e Belo Horizonte, e agora está disponível em todo o Brasil para o alívio de muitos pais irresponsáveis, já que ela permite o monitoramento em tempo real de toda a viagem por meio de quatro novos recursos. O primeiro deles é o acompanha, que permite que os pais recebam atualizações sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista e informações do veículo. Depois tem o código, que é uma senha enviada pela Uber ao adolescente na hora em que ele pede o veículo, e que terá que ser dita corretamente ao motorista, porque só com esse código é que a viagem será liberada. Outro recurso é o ajuda, que são sensores e dados de GPS usados para detectar se houve alguma mudança de rota ou parada inesperada. E se algo acontecer, automaticamente o aplicativo envia uma mensagem ao responsável. E por fim tem o áudio, que é um recurso de gravação de áudio que permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens pelo aplicativo. E como usar o Uber Adolescentes? Bem, os pais ou responsáveis precisam entrar no próprio perfil da Uber e então convidar esse adolescente de 12 a 17 anos para criar uma conta. Para isso, basta clicar em Conta no menu do aplicativo, escolher a opção Perfil Família e então enviar o convite. Com esse link, o adolescente vai criar um perfil vinculado à conta do pai, mãe ou outro responsável e a partir daí poderá solicitar viagens sozinho. Quem faz o pagamento dessa corrida do adolescente é o responsável por ele por meio do perfil família. Portanto, não é permitido pagar esse tipo de viagem com dinheiro. Olha, a gente acabou de ver aí duas reportagens sobre o transporte por aplicativos. E ontem, você deve se lembrar bem, a gente conversou aqui no Jornal das 18h30 com o advogado trabalhista Washington Barbosa. E justamente para falar sobre os direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativos. Hoje, por causa dessa novidade, ou seja, o anúncio do projeto, nós vamos voltar a falar com ele, o doutor Washington. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo mais um dia aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E doutor, esse projeto que foi anunciado hoje, na verdade ele deve ser assinado na segunda-feira, ele vem de encontro com o que o senhor falou ontem, ou seja, a importância dos motoristas terem direitos trabalhistas, mas por outro lado, sem o vínculo tradicional, ou seja, aquela carteira assinada, não é mesmo? Isso, isso. Vamos lembrar, até como falamos ontem, que o mundo mudou e temos outras espécies de relação de trabalho. Esta relação específica não é uma relação adequada para este tipo de trabalho. Você ter controle de jornada, você ter pagamento de FGTS, pagamento de INSS, todas aquelas que a gente chama de consecutários trabalhistas colocados dentro desse tipo de relação. É uma relação muito mais parecida, às vezes até chamo, como uma mini franquia. São mini negócios, cada uma dessas pessoas que dirige um automóvel, que prestam um serviço para uma plataforma digital, ela é como se fosse uma microempresa ali colocada. Mas me preocupa, Kleber e caros telespectadores, porque assim, nós não sabemos ainda o que é que vai vir. Essa questão, o governo já vem trabalhando há muito tempo, houve inclusive alguns grupos de trabalho para discutir isso, e agora diz eles que segunda-feira vai ser apresentado ao Congresso Nacional. Eu olhei até antes de vir para cá, não tem nenhuma notícia no Congresso Nacional, tampouco no Diário Oficial da União. Correto. O senhor lembrou bem, ainda a gente não sabe o que está por vir. Dentro disso, quanto aos consumidores, os passageiros, há o risco do serviço ficar mais caro se essa mudança acontecer? Tudo vai depender da forma que o governo estabelecer isso. Mas lógico, gente, não existe almoço grátis. Se eu aumento os custos da prestação de serviço, lógico que o valor sobrado vai ser maior. Ninguém vai perder esta margem, que já é pequena nesse tipo de operação, para cumprir uma outra atividade, uma outra obrigação tributária. Agora, vamos ver bem o seguinte, será que os motoristas de aplicativo, será que as pessoas que trabalham para dar aplicativo, querem esse tipo de medida? O que eu vejo falar é que não querem. Eles querem exatamente uma flexibilidade na relação com as plataformas digitais. Então, vamos ter muito cuidado para ver o que é que vai vir, para ver se o governo não vai engessar toda essa relação. Está certo. Então, muito importante esse alerta. Nós acabamos de conversar com o advogado trabalhista Washington Barbosa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, e um parabéns pelo teu trabalho. Grande abraço. E olha só, um mundo de assunto agora para falar. Aqui no Rio de Janeiro, cerca de 200 motoristas, agora de ônibus, abandonaram a profissão em 2023. E o motivo é a violência. Em informações divulgadas pelo Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, grande parte das licenças e pedidos de demissões tiveram como motivo a violência. E de acordo com o órgão, os motoristas estão expostos todos os dias a agressões, tiroteios, sequestros de ônibus e assaltos. Eles acrescentaram, dizendo que a situação gera insegurança, não só para os motoristas, mas também para os cidadãos que estão expostos a essa violência. Segundo o sindicato, a maior parte desses ataques ocorreram na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, na Zona Oeste, e Bom Sucesso, na Zona Norte, porque o local é cercado por dezenas de comunidades. Só nos últimos 12 meses, 140 ônibus foram interceptados por criminosos para uso como barricadas, a fim de impedir as operações realizadas pela polícia. E veja a seguir. Ataque em Gaza mata 100 pessoas que estavam na fila para pegar comida. E ainda, hoje é dia 29 de fevereiro, e nós vamos mostrar as curiosidades na vida de quem nasce nessa data. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47, quase 48, pelo horário de Brasília. E olha só, o presidente Lula encerrou hoje sua passagem pela Guiana. Em entrevista coletiva, Lula evitou falar da disputa entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Esequibo, e disse que é preciso manter a paz na América do Sul. O Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está acontecendo na faixa de Gaza. Da mesma forma que fomos contra o ato terrorista do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. Nós não queremos, nunca tivemos, e não queremos ter qualquer tipo de litigação com qualquer país do mundo. O Brasil quer paz. O Brasil quer paz. Quer prosperidade. Quer crescimento econômico. E quer melhoria de vida do nosso povo. Lula segue agora para São Vicente, Granadinas, onde vai se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E olha só, um ataque israelense à Gaza deixou 100 pessoas mortas nesta quinta-feira. As vítimas estavam em uma fila para pegar comida. O exército afirmou que várias pessoas morreram pisoteadas pela multidão. Um médico do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, afirmou que os soldados atiraram contra milhares de cidadãos que correram na direção dos caminhões de ajuda. Depois de quase cinco meses de guerra entre Israel e Hamas, a ONU calcula que 2,2 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome na faixa de Gaza, especialmente no norte, onde a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária. No início da manhã, o Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 30 mil pessoas morreram nas operações militares israelenses em Gaza, desde o início da guerra, em 7 de outubro. O conflito é o mais violento dos cinco já travados entre Israel e Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007 e começou após os ataques sem precedentes do movimento islamista contra o território israelense. E 2024 é um ano bissexto, e por isso tem um dia a mais no calendário de fevereiro. Isso só acontece a cada quatro anos. Vamos ver então as curiosidades desse dia, que aliás é hoje, e as implicações para quem nasce em 29 de fevereiro. Então quem nasce em 29 de fevereiro pode ser registrado em outro dia? Não mais. A prática era comum antigamente, mas desde 2012, uma lei federal determina que os cartórios registrem a data real de nascimento nos documentos do recém-nascido. E considerando que o dia 29 de fevereiro só existe a cada quatro anos, como ficam as comemorações dos aniversariantes da data? Normalmente, as celebrações são feitas um dia antes, 28 de fevereiro, ou um dia depois, 1º de março, ou até nas duas datas para quem desejar. O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César, para adequar o calendário ao tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Como a translação, como é chamado o movimento, demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 36 segundos, Esse tempo que sobra é arredondado para 6 horas, e após 4 anos, somam-se 24 horas, ou seja, um dia a mais no ano, datado em 29 de fevereiro. E a chance de nascer em 29 de fevereiro é de 1 em 1.461. Então, aproveite essa data especial e exclusiva. É, e para falar mais sobre esse dia em comum, nós vamos conversar agora com a Edivânia Oliveira, que faz aniversário hoje. Boa noite, Edivânia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. E aproveitando a oportunidade, feliz aniversário. Parabéns para você. Muito obrigada. E Edivânia, conta para a gente, como é fazer aniversário no dia 29 de fevereiro? Tem muitas dificuldades e também muitas brincadeiras? Muitas, muitas. Eu escuto bastante, que é bom que eu não envelheço, o que não é verdade, né? Porque todos os anos eu estou ficando um pouquinho mais velha. Quando eu era criança era um pouquinho mais difícil, né? Porque eu escutava muitas piadinhas de, Ah, esse ano vai ter o aniversário de verdade ou o aniversário de mentira. Então, tem um pouco de tudo, assim. Hoje, adulto, eu acho um pouco mais especial ter essa data exclusiva e tudo mais. Com certeza é muito especial. E conta para a gente, então, alguma história curiosa sobre o fato de ter nascido em 29 de fevereiro. Algum problema, por exemplo? Olha, nunca tive grandes problemas. Às vezes, em formulário eletrônico, se não pede o ano, aí não aparece o dia 29. Então, eu coloco 28, né? Mas, de uma forma geral, não tem muitos problemas. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e, mais uma vez, desejo feliz aniversário de Amarco, daqui a quatro anos de novo, para a gente fazer uma outra entrevista. Fechado, então. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto